O que devemos fazer? A gente sempre sai para facilitar Nós cresceria a atenção para agradecer Vamos, gente, tem que parar, bater o sinal Lá para um lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal para agradecer O que é isso? Bola a garra, bola a garra. Bola a garra, bola a garra. Bola a garra. Boa, gostei. Boa noite, a garra, bola a garra.